E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê. O Internacional perdeu no Estádio Centenário pelo placar de 1 a 0, professor. E eu gostaria da sua análise com relação ao jogo, ao desempenho do Internacional. O senhor gostou do que viu hoje no Estádio Centenário? O senhor achou um resultado justo? Essa vitória do Grêmio foi uma vitória justa no seu entendimento? Boa noite. Olá, boa noite. Entendo que, obviamente, não falta ritmo. Eu falo do Internacional, certo? Não falta ritmo, não falta ritmo de jogo. Mas, se deu um partido que esperávamos, não? Em um campo de jogo horrível. Não ia sair um bom partido. E, bom, a mim, o partido em si... Não me gosto de ver este tipo de partidos, de espectáculo. Mas, bom, vinimos aqui e, bom, a suerte estava, acho que, do lado deles. E, bom, podia ser um partido de um gol, não? Codê, Zé Alberto, aqui da Rádio Gaúcha. Eu queria saber sobre um jogador em específico, o Paulo Guerreiro. No ano passado, ele teve algumas dificuldades de trabalhar, de receber a bola. E isso parece que não conseguiu, ainda nesse ano, ter uma solução. Sem falar que ele, em clássico, não conseguiu ter o desempenho que, normalmente, é esperado de um jogador como esse. Como é que você vê a situação do Guerreiro, a dificuldade que ele teve hoje e o que fazer para solucionar algumas dificuldades, assim, nos próximos jogos? Não, bom, eu acho que já nos vamos conhecendo. Vocês vão conhecendo a minha maneira de pensar. A mim me gosta sempre jogar com dois delanteros, não é certo? E, bom, as circunstâncias que nos vem sucedendo a todos em esta situação que não é agradável para ninguém a nível mundial. Hemos tendo à disposição nada mais que dois delanteros. E, bom, não me gosto de falar dos casos individuales, mas se tenho que mencionar algo de Paulo, obviamente, o campo de jogo não o favorecia. Não quero colocar o campo de jogo como uma excusa, assim, que entendo que um Grenal, um espectáculo como esse, teria que ter outras condições, não é certo? E as características de Paulo, sobretudo com os pés, não sai favorecido com este tipo de campo de jogo, não? E também não sai favorecido com não ter como acompanhante um delantero natural, não é certo? Mas, bom, nós tivemos que adaptar às circunstâncias e às problemáticas que se nos foi apresentando com o plantel, não é? Professor, boa noite. Aqui, Henrique Pereira, do Médio Grenal. Professor, o quanto essa regra de seis trocas, né? Aliás, seis jogadores no banco de reservas, influenciou você para colocar o Zé Gabriel dentro de campo e colocar o Moledo como centroavante. É uma tendência que você faça isso nos próximos jogos? Era muito difícil, como eu vou dizer, jogar por baixo, não? E se fazia muito complicado e, bom, faltavam cinco minutos e, obviamente, que queríamos empatar e poder saltar as linhas e disputar a pelota no área de gremio, não? Não ia ser, seguramente, a través de nenhuma jogada limpa e nenhuma jogada associada, senão centrando ao área, não? E que possa ter um cabeceador mais ou gerar uma segunda bola aí? Não sei, é difícil porque tenho que responder nada mais e, seguramente, a mim me gostaria mais ter um ida e volta, mas... Eu acho que vocês vão coincidir comigo que o espectáculo não foi bom, não? Onde não se pode jogar, onde a bola não pode correr de uma forma natural ou a que estamos acostumados, se faz tudo muito difícil, não? Eduardo Cudê, hoje você precisou sacar o musso no intervalo porque ele já tinha um cartão amarelo e se envolveu no lance do pênalti. Há quem acredite, inclusive, que ele merecia um segundo amarelo e, consequentemente, a sua expulsão. Mas ele também se envolveu... Eu tenho uma pergunta, desculpa. Pensar que antes o Mateus merecia também os dois cartões ou não? Eu? Sim. Eu acredito que sim. Por isso. E por isso também é que, seguramente, não apareceu o segundo cartão de musso. Pienso eu, não? Bom, enfim... Enfim, a minha pergunta, professor, é... Sim, sim, desculpa. É para que haja um ida e volta porque, senão, não posso dizer o que estou pensando, não? Pero sim, sim, perdão. Perdão a interrupção. Mesmo assim, o que acontece com o musso que se envolveu nesse lance do pênalti hoje já foi expulso em um outro clássico grenal e até poderia, ou não, como acabou não acontecendo, ele não foi expulso hoje. Existe alguma espécie de conversa especial da sua parte com esse jogador para que ele talvez se mantenha um pouco mais centrado durante os jogos? E uma outra, professor, o que aconteceu no fim do jogo a sua discussão ali com o Kahneman que pode ser flagrada especialmente pela TV na saída de campo? Qual foi a bronca? Com muito nada porque nós normalmente ou tentamos quase sempre jogar com um solo volante central, não é certo? e, bom, são os mais propensos, os que mais em mais riesgo estão de tomar cartões e, de fato, depois entrou Rodrigo, Lindo, e também foi amonestado, não? Têm que cubrir o gran campo e são os que mais estão no roce e depois que ocorreu, né, a coisa não passou nada. Cudeu, boa noite, Fernando Becker da RBS TV. Quanto pesa o fato do Inter chegar a esse granal a sete partidas sem vencer, agora completa oito jogos sem vencer, o quanto pesa esse fato para o time que numa dessas acelera a jogada, bate de ansiedade, sentiu também um pouco o gol, que peso tem esse fato aí para o time de ficar tanto tempo oito jogos sem vitória em clássico? Não, te puedo falar de este, em especial, não, mirar para trás é muito difícil, eu volvo a dizer, o partido foi em carácter técnico malo por as circunstâncias e, 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 se te ponen a pensar, eu acho que a sido a, do lado do gremio a sido a jogada do penalti e a de, e a de, a bola parada que han ido a la goleira a nossa e de nós devem haver também dois, três tiros importantes na goleira, então, é o que se gera a través de, de um partido, em um campo assim, sempre, é, 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 é recalcar o do campo, é o que mais se me cruza por a cabeça, porque, me parece que, não só desde o lado de Inter, sino que, desde o lado de Gremio também, dois equipos que, que juegan bem ao futebol e que intentam jogar, e, que salga um espectáculo assim, la verdade, é uma pena. Cudê, boa noite, se você pudesse, você escalaria o Rodinei e o, e o, e o Wendel hoje, ou foi justamente uma questão técnica, não, não levá-los para Caxias? E mais do que isso, quando você acha que vai poder contar com o Rodrigo Dourado? Não, te arranco de atrás, o de Rodrigo, vamos a respeitar os tempos, não, 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 não que seja em algumas semanas, mas, mas, não que daremos o tempo até que o veamos ao 100%, e depois, como falamos muitas vezes, falar de, de que que hubiera feito, não, não pode ser, o caso de, de Wendel, estava tocado e se estava recuperando de uma facita plantal e o caso de Rodinei tinha que decidir por um lateral, ou Sarabia ou Rodinei, decidir por por Sarabia e depois com isso de que só há seis jogadores na banca, tentas armar a banca com jogadores que te podiam dar distintos, das coisas, é muito difícil com cinco mudanças, alinear um lateral na banca, não é certo? Pode ser circunstancial, ou por uma necessidade, ou por alguma dúvida, se não, tenta ter jogadores que, que, bom, que podiam cumprir as funções ante alguma emergência, no caso de que, penso que Patrici podia fazer o lateral esquerdo ante uma emergência, e a Denilson na lateral direita, se tivéssemos algum problema, isso foi o que pensei. Boa noite, o repórter, boa noite, o repórter Leonardo Miller da RBS TV flagrou uma reclamação bem forte, tua e do D'Alessandro, com o presidente da FGF, Luciano Oxman, depois do clássico. Queria saber qual foi o motivo de tanta reclamação com ele depois da partida. Não, não sei, não há visto nada do que me mencionou. Ode, boa noite, do Esporte Interativo. Quando você falava do Paolo Guerreiro, da atuação dele, você falou um pouquinho do jeito que você gosta que o time jogue, e do fato de ter um companheiro para ele ali na frente. Você gostaria de ter usado o Galhardo no jogo de hoje? Quando é que ele vai estar à disposição, antes da parada, você vinha usando ali um trio com o Guerreiro, o Galhardo e o Marcos Guilherme? Seguramente vamos tratar de ver que todos são jogadores importantes e, bueno, ojalá podamos o antes possível contar com todos e que todos estén ao 100%. Perdoe, me lembro da outra. não me lembro da outra, perdão, que trocou mais rápido. Boa noite. Boa noite. Bom, vendo como estava o campo hoje e claro que prejudicou bastante a partida, além do que já se esperava pela questão de muitos dias parados, você acha que vai haver uma insistência por parte do Internacional para tentar encontrar uma outra sede se Porto Alegre não estiver disponível? Sim, seguramente o vamos a tentar, não é certo? A ver, este, quando tivemos que venir acá a jogar com Cagia, eu fui o primeiro que disse, não é o campo ideal para jogar, mas Cagia, eu disse, como jogar ou como pode jogar ou o campo que quer ter ou o que pode ter. Agora, as circunstâncias indicavam que hoje o Inter era local, ou seja, que realmente não foi uma decisão acertada para o espectáculo, por sobre todo, volvo a reiterar isso, porque podemos ganhar, empatar, perder, mas também empatamos na Copa Libertadores e acho que se viu outro espectáculo de as duas partes, se viu outro partido, um partido muito mais lindo. Seguramente pedimos outro tipo de condições e, 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 se me perguntam o pensamento, não vejo o mais acertado trasladar duas delegações, duas horas de viaje, um hotel, que a metade da delegação queda no hotel em Porto Alegre, onde agora temos que voltar, e, 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 o mais simples de, e, 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 mais além de que no campo de jogo não é que nos tivéssemos assegurado uma vitória, nem muito menos, jogávamos ante um grande rival, mas sim, tivéssemos assegurado todo outro tipo de espectáculo. Em quanto tempo o senhor acredita que o Inter já vai estar mais próximo do que estava na parada? Como é que se projeta essa nova realidade dos treinos do time? Bom, a outra vez, ou seja, no início do ano, acho que tivemos 45 dias, pelo menos 40, 45 dias, para encontrar a nossa melhor forma, e é seguro que o que necessita qualquer equipe para encontrar a sua melhor forma. Mas, bem, precisamos começar a treinar colectivamente mais seguido. Já falamos muito, sobretudo em Porto Alegre, e, bem, eu nunca tive opinião, mas, bem, se faz muito difícil que falem de que o equipe tinha tanto treino colectivo, e onde treinamos em um prédio onde estamos exposto totalmente, e onde os medios, ou os fotógrafos, ou os camarógrafos de seus próprios medios, e, bem, eu, pessoalmente, até levam uma escalera ou um banco para tomar fotografias ou imagens. E, bem, às vezes se falam de mais, mas, bem, o dolor de não ter podido regalar uma vitória a nossa gente, e a frustração de não ter podido brindar um bom espectáculo. Boa noite, professor. Lucas Collar, Voz do Gigante. Boa noite, Lucas. No começo do ano, tu chegou a pedir um centroavante para jogar ao lado do Paolo Guerreiro, e veio o Gustavo, que acabou indo embora. Te pergunto se o elenco atual de atacantes te permite jogar da forma como tu quer, como tu gosta, ou como tu pretende jogar aqui no Inter, ou se o Inter precisa ainda dessa peça que não existe hoje no elenco. Bom, Lucas, acho que seguramente temos uma necessidade de ocupar essa vacância que deixou o Gustavo. Bom, não era o ideal para nós a saída dele, mas sim deixar claro que, como dizemos, os jogadores jogam onde querem jogar, e, bom, ele falou comigo, ele queria impendiosamente a saída, porque era demasiado beneficioso para ele, por lo que falei com ele, e, bom, muitas vezes quando o jogador está assim, convém, este, deixá-lo ir, porque também nesse tempo que não se confirmava a sua saída, ele não se sentia da melhor forma, e não estava da melhor forma da parte anímica, e pendente de que se fizera essa transferência do trabalho que estávamos tratando de encaminar desde o profissional. E, às vezes, é entendível, um jogado e, bom, e passam essas coisas, essas oportunidades, mas, bueno, seguro que deixou uma vacante que necessitávamos, porque, se não, outra vez não vai suceder o recorte na eleição, por lo menos, de ter menos chances de elegir ou uma formação, ou uns jogadores. Boa noite, Kudê, Luiz Felipe, da Rádio Galera de Porto Alegre. A pergunta é a seguinte, é por onde passou a falta de infiltração do teu time no jogo de hoje, que a gente viu hoje muitos chutes do Inter de fora da área e sem tanta infiltração para chegar na cara do goleiro do Grêmio e ter uma alternativa maior de chances de marcar. Ao que se deve isso, Kudê? O que passa é que, se prestava atenção no jogo, cada vez que queríamos filtrar bolas por adentro, para encontrar por adentro, como dijiste vos, as filtraciones. Era muito difícil a bola fina, digamos, a bola de gol. Era muito difícil. Se repasar a jogada, vai saber que de os dois lados, cada vez que queriam filtrar bolas por adentro, rebotavam as pernas porque não se podia ter precisão. então, eu acho que começamos a tratar de finalizar de fora da área, como bem dijiste, ou com centro, com cruzamento, para tratar de encontrar, mas, isso, por menos, depois, seguramente, revisaré o partido novamente, mas, o que eu vi do contato do campo, porque estava muito difícil, se veiam jogadas alguns nos controles, que se iam largos, se tornava todo muito dividido, muito ao limite a hora de disputar, porque sempre que da essa bola larga, essa bola que se vai, se começa a alejar um pouco de mais, e, bom, isso, o que eu entendo agora, o que eu posso contestar agora, sem haver analisado o partido, não? Isso é o Tati, obrigado. Então, boa noite. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.